No início do século XX, havia em França um milhão de empregadas domésticas. Aquelas pessoas pediram a nossa filha como criada, 5 francos no primeiro mês e 10 francos nos seguintes. Vítimas de violência social, dominação masculina e burguesa. Aprende que na nossa terra em Alvérnia chamamos às criadas de porcas e ao sítio onde lavam os pratos de Pucilga. Este documentário mostra o que a sociedade procura esconder. Diário de uma criada. A história de Felicité Laverne. Esta quinta-feira à noite, na RTP2.